Desta forma, iniciou as homenagens a Tiradentes, patrono da Polícia Militar em Pato Branco. Com a presença do comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, policiais, autoridades políticas, alunos do 6º CPM e familiares, é que iniciou a solenidade. Dia cheio hoje para comemorar a data do nosso patrono, o Tiradentes, que é o patrono não somente da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, de todas as Polícias Militares e Civis do Brasil. É importante destacar que não foi escolhido pelos atos de bravura que cometeu naquela época da Inconfidência Mineira, escolhido pela maçonaria, que foi a instituição que levantou essa situação no passado. E não podemos esquecer do legado de Tiradentes por ter garantido, lutado pela liberdade e pela democracia. No ano que a Polícia Militar completa 170 anos no Paraná, as homenagens ao patrono Tiradentes reuniu na sede do batalhão também veteranos da corporação. Nós chamamos por veteranos, vêm nos visitar na solenidade de Tiradentes e nos prestigia muito. Afinal de contas, são policiais ainda. É importante, você destacou no início da reportagem, a participação do 6º CPM, nos auxilia, a tropa não precisa desfilar, então só ficamos assistindo os alunos que estão aprendendo e também prestigiam esse ato histórico, que é a solenidade de Tiradentes. Embora o Corpo de Bombeiros agora seja uma corporação independente, a solenidade de hoje contou com a presença do Comando dos Bombeiros da região de Pato Branco. Nós estamos há um ano e pouquinho, um ano e meio de emancipação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, mas nós, assim como anteriormente nós éramos parceiros, agora continuamos na parceria nossa e somos militares estaduais, então o respeito mútuo entre as instituições e o trabalho em conjunto. A grande novidade para as homenagens a Tiradentes na sede do 3º Batalhão da Polícia Militar em Pato Branco, este ano, feito um pouquinho mais cedo, porque originalmente é em 21 de abril, que se celebra a data de Tiradentes, por cair no domingo, o batalhão resolveu fazer nesta sexta-feira. Mas a novidade é a participação do 6º CPM, o Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, que traz alunos e familiares para a tradicional entrega de boinas, uma data importante para a corporação. É importante que elas vejam de onde a gente veio, eu não sou o Major Ferreira do Colégio da Polícia, eu sou da Polícia Militar, eu tive algumas raízes aqui no 3º Batalhão, eles aprendem desde cedo a respeitar e admirar os policiais militares, e aqui na nossa cidade o melhor lugar para fazermos isso é dentro do Batalhão da Polícia Militar. A data que celebra Tiradentes é um importante marco na história do país. Para nós é uma data importante, ela representa muito o ideal do Tiradentes, a luta do Tiradentes, que demonstra a insatisfação do povo com o seu governo, é um momento que representa muito a atualidade. E para nós é uma honra termos esses novos 48 alunos que ingressam no nosso colégio, porque nós temos certeza que o trabalho feito no colégio, para esses alunos e para essa família, busca mostrar que existe qualidade no nosso Brasil, e mostrar para eles que nós precisamos buscar a qualidade, e onde não há qualidade nós precisamos mudar para fazer com que exista. Então é um momento muito especial, é um momento onde essas crianças e essas famílias são recepcionadas oficialmente como integrantes da família do CESTO-CPM. A iniciativa de reunir a comunidade no Batalhão para a solenidade é considerado como uma ferramenta de aproximação da corporação com a população. Com certeza, a Polícia Militar justamente está para servir a nossa comunidade, e a gente precisa sim dessa interação, dessa participação, para estreitarmos laços com a nossa comunidade. A Polícia Militar já está, esse ano, fazendo 170 anos, que está trabalhando sim em prol da nossa comunidade. É importante, inclusive, essa interação, e lembrando que para casos de ocorrência e emergência, entre sempre em contato com a Polícia Militar por meio do 190. Lembrando que podem, a comunidade, baixar o aplicativo, tanto na Play Store quanto na Apple Store, disponível para a nossa comunidade.